Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Clube de Xadrez Linhares retoma atividades na Faceli a partir desta sexta-feira. O Clube de Xadrez Linhares, CLX, vai retomar com os treinos da modalidade na sede da Fundação Faceli a partir desta sexta-feira. 4. Criado em 2021 pelos alunos Rodrigo Mariano e Valdinei Gomes, ambos do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Faceli. O CLX, além de descobrir novos talentos do xadrez, também visa contribuir com o crescimento acadêmico e profissional dos participantes. De acordo com um dos diretores do CXCL, Rodrigo Mariano, cerca de 40 alunos irão retornar aos treinos. Inicialmente as atividades serão realizadas todas as sextas-feiras, às 14h. Os interessados em participar das atividades devem se dirigir até a sede da Fundação Faceli situada à Avenida Presidente Costa e Silva, número 177, no bairro Novo Horizonte, no dia e horário dos treinos. Os encontros seguirão todos os protocolos em decorrência da pandemia. É uma alegria muito grande poder retornar com os treinos de xadrez, depois de ficarmos seis meses parados por conta da pandemia. Além de ensinar a modalidade, também estamos estudando a possibilidade de promover competições ao longo de 2022. Vale reforçar que o xadrez é uma ferramenta de extrema importância para melhorar o desempenho dos alunos na faculdade e para formar cidadãos de bem na sociedade. Reforçou Rodrigo. A iniciativa conta com o apoio da Fundação Faceli, que disponibilizou um espaço na sua área interna, que possibilita a realização de treinos e reuniões de seus componentes. O clube não tinha um local próprio para a prática da modalidade, e decidimos apoiar a iniciativa para contribuir com o aprimoramento intelectual dos interessados. Se fomentar esse esporte no município, destacou o diretor-presidente da Fundação Faceli, Robson Guimarães do Vale. Maiores informações sobre as atividades e o clube de xadrez linhares podem ser obtidas pelo telefone 27 998-54-95-64 ou pelo Instagram do Cercel. www.instagram.com.br xadrez linhares www.instagram.com.br xadrez linhares